É minha esposa, nosso cardápio está ficando vazio, eu acho que eu vou sair para uma caçada, vou caçar agora muitos animais, pelo menos vou tentar para poder trazer muitos alimentos para nós, vou tentar caçar alimento até para 3 dias e oi lá, porque não é todo dia que a gente tem sorte de caçar e ter uma boa caçada, então eu vou tentar o máximo, vou demorar um pouco na minha caçada, pois eu vou trazer muitos alimentos, ok? Então não se preocupe comigo não, você só toma conta desses ovos, não deixe eles muito expostos no sol não, pois pode gorar, eles podem morrer, ok? Pode acontecer o que aconteceu com os outros, os outros já nasceram deficientes, por isso eles não aguentaram e morreram, por isso só tem esses dois ovos para a gente tomar conta, então você tome conta que eu vou sair para uma caçada, agora tem um dinossauro logo ali naquela direção, ele pode vir para cá, Você pode bater de frente com ele, você pode enfrentá-lo, agora eu vou sair para essa caçada, vou trazer muitos alimentos, é bom que eu preciso caçar todos os dias, vou trazer um alimento logo para os 3 dias, vou caçar muitos animais O que é isso aqui? Olha, um Baryonyx, um Baryonyx aqui na água, vem cá, bora, borde, 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 vem cá, Baryonyx Nossa, agora tomara que não tenha tubarões por aqui, pois os tubarões é muito difícil de ser controlados, os tubarões na água, eles são muito perversos e cruéis, principalmente o Mosasauro Agora eu vou tomar muito cuidado aqui nesse ambiente, esse ambiente também é repleto de predadores, olha tem um predador logo ali, eu vou tentar caçá-lo, mas eu sou muito grande, olha para mim Claro, eu sou muito grande, sou muito forte, olha também dos meus braços, que eu posso pegar esse predador e ele não escapa das minhas mandíbulas, as minhas garras também são muito afiadas e ele não vai conseguir escapar Olha, tem um espinossauro logo ali também, eu não gosto de caçar os espinossauros, pois os espinossauros me deram um abrigo aqui nesse território e por isso vou deixar eles sozinhos, eles de boa Vem cá, vem cá, bora, toma aqui, morde, 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 epa, não, você não vai me deter não, você não vai me deter não, eu sou muito forte, toma com o seu, consegui caçar Uma crocantossauro, isso, uma carne muito saborosa, já dá para saciar nossa fome hoje por quase um dia, pois a gente tem muita fome, por isso eu vou caçar muitos alimentos, esse crocantossauro ainda não vai dar para saciar nossa fome por completo Vou caçar por uns 3 dias, pois eu não posso ficar saindo todos os dias, senão meus filhotes, os ovos vão ficar expostos aos predadores e eu não quero deixá-los sozinhos Olha, tem ultra rápidos, eu não vou perder o meu tempo, caçando ultra rápidos não Agora, eu não preciso temer a nada, pois eu sou um adulto, eu sou um denosucos adulto muito forte, eu não sou mais aquele filhote indefeso Sou muito mais forte que muitos denosucos por aí, olha, estou morrendo no meu braço, cara, olha para isso, nossa, eu sou muito forte mesmo, hein E não é qualquer dinossauro que vai poder me deter aqui não, olha, os dinossauros estão ali se divertindo, com certeza ali é um casal, eles estão procurando algum lugar para fazer seu ninho Com certeza, pois senão eles estavam, é, caçando alguns peixes nas águas, mas eles estão mesmo, é ali em cima, com certeza eles estão procurando algum lugar para ser, para pôr os seus ovos, olha Olha, um parasauro, um parasauro é muito bom, e parasauro não sobrevive muito bem aqui, então é melhor fazer um favor a ele e caçá-lo Nossa, cara, esse parasauro até que foi bem forte, hein Olha para isso, cara Agora, isso aqui é uma contaminação para a gente Se a gente beber um pouco da água que tem essas contaminações aqui, podemos morrer, esses petróleos aqui tem muito veneno para nós animais O que é isso? Nossa, vocês querem me fritar, cara? Vamos com o seu, tome, vamos aqui, nossa, as piranhas querem me enfrentar? Se deram muito mal, mas eu não vou te perder o motivo caçando essas piranhas não Vou perder o motivo mesmo caçando os animais maiores e que tem muita carne para poder saciar a minha fome e a fome da minha família Que é imensa, minha esposa está lá tomando conta dos ovos, não posso demorar tanto também Mas eu já falei para ela que eu vou demorar um pouco, pois também ali não é um lugar de muito perigo não Esse lugar aqui Nossa, eu também cresci aqui, eu tenho muita habilidade nesse local Olha o espinossauro logo aqui E aí, espinossauro? Tudo bem com você aí? Nossa, cara, você está nadando feito tubarão, hein Até no fundo do mar você quer nadar Nossa, vai caçar peixe? Espinossauro, a especialidade dos espinossauros é caçar peixes Olha, minha esposa está logo ali tomando conta dos ovos como eu mandei Agora eu vou me mandar para aquela direção, eu vou caçar uns animais por lá Eu só voltei para ver como ela estava, mas ela está bem Então eu vou sair para a minha jornada Com certeza ela vai se sair bem tomando conta dos ovos Nossa, espinossauro aí, os espinossauros aqui não me atacam Nossa, esse que quer me atacar? Ah, não, eu não vou deixar, eu não vou permitir, eu não vou permitir Como que eu morde, 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 morde Vem cá, espinossauro, vem cá, vem cá, vem cá Vem, epa, não corra não Nossa, mas uma carne de espinossauro Eu não posso fazer nada se os espinossauros me atacar Por isso eu não vou deixar eles me atacarem E eu não vou fazer nada, eu tenho que me defender, né Então, cara, eu tenho que me defender com minhas mordidas muito letais Que isso, o espinossauro Posso ficar o espinossauro? Uma carninha muito saborosa e nutritiva para os meus filhotes que estão para nascer Agora eu vou seguir o meu caminho Eu vou para aquela direção, tomara que eu consiga encontrar algum animal Alguns animais grandes que tem muitas carnes Para poder, eu estar voltando logo para casa Eu quero voltar para casa com muitas carnes Com o cadáver cheio Para três dias, ou até cinco dias, ou até mais E olha lá E eu vou voltar com muitas carnes Para não poder estar caçando todos os dias E é muito chato ficar caçando todos os dias Também não é todos os dias que os animais estão expostos aí Prontos para serem caçados, não Não é todo dia que a gente tem a mesma sorte de hoje Que estamos caçando muitos alimentos Não é verdade? Estamos caçando muito alimento mesmo A jornada hoje está muito boa Olha Um dipodocus fica ali na frente O que é isso? Ah, porque se quer os espinossauro se enfrentando Mas não é não Os espinossauro ali estão só caçando alguns peixes Estão todos querendo caçar hoje Eu vou caçar esse dipodocus Vou chegar aqui Vou dar o bote certeiro nele Nossa, agora como eu vou subir aqui? Olha, vejo que temos ultas raptas por aqui Saiam ultas raptas Nossa, eles estão caçando Um trike, vou deixar, né? Pois eles que estão caçando Deixa lá Eu vou caçar mesmo É esse dipodocus aqui Vem cá, dipodocus Vem cá, cara Vem cá Nossa, cara Você é bem forte, hein? Vem cá Vem cá Vem, ó Vamos pro senhor Vem, ó Toma aqui, ó Tome Consegui caçar Um dipodocus Agora eu tenho bastante carne Mas não vai dar ainda Tenho que caçar muito mais carnes Que agora Nossa, ó Os ultas raptas conseguiram caçar o trike Mas tudo bem, né? Tanto ultas raptas Não conseguir caçar um trike É molequeira Agora eu vou ficar aqui um pouco Olha, tem estegossaros por aqui Vem cá, estegossaros É vocês mesmo Ah, nossa Estegossaros Estou fazendo um favor para eles Pois eles não vivem muito bem por aqui Tem muitos espinossaros Se eu não caçá-los Os espinossaros vão caçar eles Vou deixar esse aqui Para os ultrapdos caçar Olha, mas tem outro logo ali na frente Eu vou caçar aquele estegossaro E já está na hora De ir embora Eu vou voltar para minha casa Vou voltar pelo meu lar Já tenho bastante carne Para pelo menos 3 dias Aqui já está bom Daqui a 3 dias Faça uma nova caça Então eu vou caçar só esse estegossaro aqui E dar no pé Morde, 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 morde 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 Nossa, o estegossaro aqui Está mais forte que o outro Na caça de estegossaro Não adianta correr não Pronto, agora eu voltarei para casa Vou voltar para o meu lar Tomara que minha esposa esteja bem Até que nem demorei muito Para poder caçar Minha linda esposa, voltei Agora estou aqui E nossos filhotes nasceram? Nossa, eles nasceram! Olha como eles estão! Estão até andando já! Já estão! Nossa, estão bem grandinhas Nasceram bem grandinhas Nossa, eu era desse tamanho Eu lembro até hoje Olha para isso Que filhotes lindo! Nasceu uma fêmea E um macho! E o igual eu Parece que é muito aventureiro Olha para isso! Olha para isso, cara! Não é mesmo, Celestiais? Ele não é muito aventureiro? É só comentar aí embaixo Se ele é ou não é aventureiro Se vocês assistiram até agora Vocês vão comentar com certeza Comentei por mim Ele é a Noel Aventureiro E olha A fêmea também Ela é igual a mãe Encontrei Encontrei A mãe dela Tipo assim Meio de boa Mas aqueles tiranossalos Que queriam caçá-la Nossa, esposa Temos uns filhotes Muito interessantes, hein? Olha, muitos aventureiros Já estão Andando todo o local Agora vamos nos alimentar Que isso? Nossa, que isso? Não! Nossos filhotes! Protegem nossos filhotes! Minha filha! Protegem eles! Vamos sacar um para isso! Ah, não! Ah, não, Celestiais Eu não posso deixar isso acontecer, não! Meus filhotes estão aqui Não! Estão aqui, ó! Toma! Morde, 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 morde! Ah, não! Acho que os tiranossalos Vão se dar muito mal Não adianta fugir agora Porque vocês Vão morrer! Toma aqui, ó! Nossa! Calma, filhotes! Ficam aí! Ficam aí, filhotes! Tomem cuidado! Tomem cuidado! Tomem muito cuidado! Nossa! Meu filhote está aqui embaixo! Nossa! Não! Calma aí! Calma! Conseguimos! Isso! Nossa! Ah, não, 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 não! Toma com o seu, ó! Cadê? Ah, está bem! Nossa, eu achei que tinha perdido você, meu filho! Olha ele onde está! Está nadando! Olha pra isso! Nossa! Que lindo! É muito lindo! É, não é, Celestias? Comenta aí se é ou não é! Nossa! E ainda bem! Conseguimos proteger a nossa cria! É, esposa! Por isso que eu falei Para tomar muito cuidado Esses pinossauros vieram de lá de cima Com certeza Com certeza Já estavam escutando a gente Agora vamos tomar conta Dos nossos filhotes! Olha! Eu sabia que esse aqui Era aventureiro como o pai Como eu! Olha pra isso! Acabou de nascer E já está se aventurando no lago Bora, meu filho! Vai ficar passeando Só por aqui mesmo, ok? Não vai muito pra longe, não! Então é isso mesmo, Celestias! Espero que tenham gostado Essa gameplay Se gostou, se inscreve A continuação Querem ver o que vai acontecer No próximo capítulo Então até as próximas E fui!